Lembra que eu falei isso pra vocês? Ah, eu falei! Eu acertei! Eu acertei mais uma vez! Eu não falei! Eu falei! Eu falei! Vai lá buscar minha live lá atrás, eu falei, gente, essas CPIs, essas cinco CPIs, quatro CPIs, mas destacando a dos atos golpistas e do MST, elas são um tiro no peito, não é nem no pé, da própria oposição. Eles não têm conteúdo. Sabe uma coisa que, assim, na condição de linguista, eu consigo enxergar, humilde e modestamente, eu consigo enxergar uma coisa que, em geral, os analistas ignoram. Tem a jovem Klan também, que está sendo, possivelmente vai perder a concessão. É enxergar o conjunto da massa do discurso que circula pelo país. Então, o discurso, o debate público. O debate público foi se qualificando, qualificando. O Lula veio com uma pauta mais politizante, com um forte peso de consciência ambiental, social. E a gente está discutindo hoje o Plano Safra, a gente está discutindo o juro do Banco Central, a gente está discutindo o salário, a gente está discutindo o emprego. O Brasil atingiu o menor nível de desemprego dos últimos cinco anos, se eu não me engano. Quer dizer, desde o golpe, o desemprego no Brasil está em 8%. Quer dizer, as coisas só melhoram. Eu já estou entediado já de ver as coisas melhorarem o tempo todo. Todos os dados. inflação baixa, o dólar caindo, a bolsa subindo. O que eu vou fazer com um país desse? Não devo, vou ter que ir embora para o Paraguai. Agora, então você não tem mais condições, isso é marxista, você não tem condições de produção do discurso nazifascista mais. Agora ele vai encolhendo, ele vai encolhendo, encolhendo, encolhendo. É a mesma situação, aquela coisa, tudo que sobe e desce, tudo que desce e sobe. Tudo que vai e vem, tudo que vem e vai. Agora é o ciclo, que a gente pode chamar de virtuoso, de composição do debate público e da democracia brasileira, de recomposição, de restauração da democracia brasileira. Durante 10 anos, desde 2013, o país vem criando, foi criando condições discursivas do discurso, do debate, de proliferar o ódio, proliferar o preconceito. Durante todo esse tempo, eles estavam ganhando. Então, se você faz uma CPI, se você fizesse uma CPI há três anos atrás, talvez a oposição pudesse ganhar algum tipo de protagonismo, alguma coisa assim. mas agora é impossível. Impossível. Então, hoje chegou a informação até mim que os deputados estão, os deputados de oposição, querem que a CPI acabe o mais rápido possível. Está sendo prejudicial para eles. Eles estão sendo expostos. Eu falei, eu avisei, eu disse aqui, muita gente não acreditou. O que fica mais gostoso ainda. Agora, vamos ver o que a base do governo vai fazer, se vai continuar. Eu acho que, sabe, termina logo essa merda também, que não está servindo para muita coisa. Entendeu? Eu acho que tinha que ter uma CPI da Lava Jato. Isso sim é algo que o Brasil precisa. Essa questão dos atos golpistas, a Polícia Federal, o Ministério da Justiça, as autoridades, o Ministério Público, está todo mundo investigando. As coisas estão andando. E, eventualmente, para chamar essas figuras aí, é interessante ver o Maurício disposto. Mas ele pode chegar lá e ficar quieto. Coisa que essa anta do Coronel Lawande, porque esse sim deve ter um QI de ostra, com todo respeito às ostras. Mas o Coronel Lawande foi lá, produziu prova contra ele próprio. Primeiro porque ele mentiu descaradamente na frente de uma legião de deputados e senadores. e que precisam tomar providência. O cara não pode mentir numa comissão de inquérito. Não pode. E ele mentiu. Falou que o Bolsonaro estava tentando apaziguar os ânimos, apacificar. Quer dizer, o cara é um delirante. Está lá, está marcado, está cravado. A Polícia Federal trouxe. Veio a interpretação junto. É isso. Queria tumultuar, queria impedir o Lula de assumir a presidência da República. à República. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso.